Porque a vida, a vida gente, é um grande lençol de elástico, quando você arruma de um lado, solta do outro Olá gente, tudo bem com vocês? Ai ai gente, tá quase na hora de eu ir dormir de novo, tô aqui em casa Olha o cachorro ali, e sabe o que eu fico pensando nessas horas gente? O que será que eu vou dormir essa noite? O que será que eu vou sonhar? Gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês um pouco rápido, que vocês não tem assim noção do que eu estou falando Gente, meus sonhos são tão reais, eu tenho sonhos assim, tão reais gente, mas absurdamente assim ó, reais, muito reais Tão reais, que eu estava lá no lago caminhando, esses dias aconteceu a mesma coisa comigo Eu estava lá no lago caminhando, ai eu pensei assim, nossa eu tava em tal lugar né, não sei o que, não sei o que lá Fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, ai depois eu pensei assim, gente, eu não tava nada Eu estava dormindo, era um sonho, era um sonho, não era real, meu Deus, gente do céu, eu fico chocada comigo mesmo, gente Chocada, eu me perco nos meus sonhos assim, eu fico pensando assim que é real Esses dias também eu acordei assim né, aí eu, depois eu tava aqui sentada, eu pensei assim, nossa já fiz um tanto de coisa hoje assim Na minha cabeça tava que eu tinha feito um tanto de coisa né, mas eu tinha acabado de acordar Era um sonho, eu estava sonhando, meu Deus, nossa eu fico assim impressionada assim com a veracidade assim dos meus sonhos Isso nunca foi de acontecer assim comigo assim, sabe, assim, parece que eu nem durmo, parece que eu não durmo Parece que meu cérebro continua aqui fazendo as coisas e tal, 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 tal Parece que eu não descanso às vezes, eu tenho essa impressão que eu não descanso Eu já tô ali vivendo outras coisas já, eu começo a dormir, começo a viver outras coisas Que coisa louca né Eu, hein, credo, mas tô desse jeito, gente Eu acordo pensando que aquilo tudo era real, que aquilo era verdade E sendo que não era, era só um sonho Fico chocada, gente Você que tá aí do outro lado pode tá rindo, fazendo o que você quiser Mas eu fico chocada mesmo Fico chocada, gente Que eu penso que era real e era só um sonho Fico impressionada Fico até assustada Fico chocada 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 A CIDADE NO BRASIL